O empresário do Ferreirinha, galera, falou tudo, não deixou dúvidas nenhuma aí, eu tenho esse áudio aí, esse vídeo quero trazer pra vocês aí, vocês vão conferir e vão tomar vocês mesmo suas próprias decisões e entenderem se concordam ou não com ele no áudio que ele contou aí também. Também quero falar um pouquinho sobre dois boatos que surgiu ontem no São Paulo, quero deixar essa informação pra vocês, só que antes eu gostaria muito de pedir o seu like, a sua inscrição, nos ajuda e nos motiva demais, somos mais de 31 mil, graças a Deus e graças a todos vocês. Olha, ontem surgiu no São Paulo um boato de que o São Paulo analisaria duas trocas, uma de Luan por Pablo, acho ridículo, eu acho o Luan pior do que o Pablo, o Pablo é horroroso, tem que deixar o São Paulo, mas o Luan ainda é pior do que ele, é mais morto do que ele, é mais desinteressado do que ele, seria a mesma coisa que bater na cara do torcedor São Paulino, ainda é um cara que é torcedor do Corinthians de arquibancada, critico totalmente uma troca como essa. E você, o que você acha de uma troca dessa de Luan por Pablo? Você apoiaria ou criticaria? Deixa a tua opinião aí, ela que realmente importa e interessa. Também surgiu ontem, também surgiu ontem, e surgiu também uma notícia de que o São Paulo se interessaria por Dentinho. Ah, tenha piedade né galera, Dentinho já era horroroso quando era novo, imagina agora velho, e pra contar que ele é corintiano também né, uma péssima contratação, outro tapa na cara do torcedor São Paulino, se chegasse a confirmar uma contratação como essa. Mas eu gostaria também de saber a tua opinião, o que é que realmente importa e interessa. E o empresário do Ferreirinha falou tudo, eu quero deixar o vídeo pra vocês aí, e aí vocês tomem suas decisões. Resposta. Teve procura do pessoal do São Paulo, mas sempre digo né, pra quem tem interesse no Ferreira, pra primeiro conversar com a direção do Grêmio, entende, se a direção do Grêmio entender que é melhor vender o Ferreira, a gente depois passa a negociar a nossa parte né, mas por enquanto, sempre quando tem procura, eu sempre peço primeiro pra falar com a direção do Grêmio, entende, pra depois sim. Tá tudo bem, dizendo, nas mãos dos dirigentes do Grêmio. Então tá aí, o Pablo Bueno confirmando que foi procurado pelos dirigentes do São Paulo e recomendou que eles entrassem em contato com os dirigentes do Grêmio. Multa recisória do Ferreira hoje é de 8 milhões de euros. Ele ganha 150 mil reais por mês, isso porque ele tava quase vendido ao Atlanta United, o Grêmio acabou vetando a ida dele pra fora, prometendo uma renovação de contrato que nunca aconteceu, até por isso a multa recisória é considerada das mais baixas. Tirar o Ferreira por menos de 8 milhões de euros hoje da arena do Grêmio é algo praticamente descartado. Ele é o atleta mais valioso do atual elenco e o próprio Ferreira já deixou bem claro que se não pintar nenhuma negociação pro exterior, ele topa continuar no clube até porque se sente em dívida consigo mesmo em relação ao rebaixamento do clube e devolver o Grêmio à primeira divisão seria uma de suas prioridades. Perguntei ao Pablo nessa entrevista sobre o fato de o Ferreira ter sido torcedor do São Paulo na infância. Pablo não descartou, admitiu que o pai dele era torcedor são paulino e por influência do pai o Ferreira também acabou virando são paulino, embora hoje seja agrimista por toda a relação criada com o tricolor gaúcho. Pra fechar ainda questionei ao Pablo se o Palmeiras em algum momento o procurou e ele assegura que contato com ele nunca existiu envolvendo o Ferreira e o Palmeiras e disse que o futuro do Ferreira está nas mãos dos dirigentes do Grêmio e vai caber ao presidente Romildo Bolzan, ao Diego Serra que é diretor executivo de futebol e ao Denis Abraão que é um homem forte da pasta, entenderem se vale a pena ou não manter o Ferreira ou vendê-lo para algum clube brasileiro. E aí galera, o que acharam? Vocês ainda contam com o Ferreirinha no Tricolor Paulista? Usa o espaço para comentários, deixa a tua opinião. Dentinho, o que acharam também? E a troca de Luan por Pablo? Também. Ó, Estação Morumbi, sábado, no primeiro sábado do ano aí, a maior live de São Paulo da internet chega com tudo, com força. Não sai sem deixar o seu like, a sua inscrição, somos mais de 31 mil, graças a Deus e graças a todos vocês. Que o Senhor abençoe a sua família, a sua casa, que nada venha a faltar, que você tenha uma semana abençoada. Fiquem com Deus, um grande abraço, Antônio Gomes aqui para o canal Papo de São Paulino.